Muitos postos de combustível sofreram com a ação do vento. Este, por exemplo, que fica na região central de Tubarão, o teto veio ao chão. Já nesse outro, que fica no bairro Fábio Silva, a estrutura ficou parcialmente destruída. Outros estabelecimentos também sofreram danos com a passagem do temporal. Neste supermercado, que fica na Vila Esperança, a estrutura ficou completamente destruída e os funcionários trabalharam durante todo o dia retirando as mercadorias. Agora a gente está levando para os outros mercados que dá para aproveitar e aí tentar reconstruir para começar de novo. Houve saqueamento em algum momento? Não, em nenhum momento. Estamos todo mundo cuidando, os funcionários, os gerentes estão cuidando para não haver nenhum problema. Já nessa loja, no bairro Oficinas, o prejuízo foi ainda maior. Além dos móveis danificados e da vidraça quebrada, muitas mercadorias foram saqueadas. Tinha umas pessoas roubando e outras pessoas ajudando. Daí a gente veio, as pessoas que estavam roubando foram embora e as que ficaram ajudando, ajudaram, limparam aqui com a gente. A polícia orienta que os proprietários acionem a polícia sempre que casos deste tipo ocorram. Essa parte em que ocorre saqueamento, ele é crime, né? Então, deve ser assinada à polícia militar se eu estiver ocorrendo isso. O cidadão que estiver cometendo isso, ele vai estar respondendo penalmente pelo seu ato, né? E tentar o quanto antes, tentar proteger a sua propriedade. E se tiver acontecendo algum crime, que relate à polícia militar o quanto antes. Para os comerciantes, a tarefa agora é recomeçar. Agora até os vidros ficarem prontos da loja, há duas semanas mais ou menos. Agora a gente vai ter que viajar novamente para repor mais peças e recomeçar. O prejuízo foi grande então? Foi grande.